E aí o leão o leão hoje já era um motinho aqui com motor espatefado não sei o que aconteceu é parou na pista a moto aí despegue um barulho e passei então a gente vai abrir aqui ao vivo deixa o like se inscreve no canal rumo aos 200 mil eu vou sorrir aí um bagulho ai galera falta só 10 minutos ai que beleza a gente vai voltar ao vivo aqui agora vamos fazer um pit stop aqui e o Pina hoje é o cameraman eu para chegar aos 10 está foda não fala nada Pina vai devagar chega pit stop e vamos ver ao vivo o que aconteceu essa moto aqui galera é uma 190 190 em gestão original é o TBI original comando 190 está chato na gasolina mesmo olha em garça de garça o cara trabalha aqui em marinha todo dia vai e volta vai e volta vai e volta e vai e volta com uma moto 5 meses 5 meses a gente de auto E aí, o cara tá arrancando tudo. Mas é rápido, hein, moleque? Escavamento de revoto. Escavamento de mortos. Faz um barulho, ó. Da hora, faz barulho da hora. Da hora, faz barulho da hora, faz barulho da hora, faz barulho da hora, faz barulho da hora. Ah, precisa estar arrancando tudo. Por quê? Vamos, só tirar. Ah, já tirou o jato, ó. Vamos ter que tirar. Não, galera. Vamos ter outras 10 aí. Seja ali. Vamos ter aquela 10 de... É trático, né? Tirar aqui, vocês... Vocês, viu? Senão já é rápido, não desmontar ali, rapaz. Eu desmontava ali, é rápido. Você vai deserrar ou não é que não? Descompa o celular desse pra mim, irmão. Vem der a moto. Vem der a moto. Vem der a moto mesmo. Vem der a moto mesmo. Ah, mas isso aí não foi, filho. Foi o bagulho vermelho. Foi o bagulho vermelho. Foi o bagulho vermelho. Ah, não pode ficar falando essas coisas, né? Não vai ficar falando, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Aí desmoraliza, né? É, e grudaram no rabo dele e vieram lá do Amarim aqui grudando no rabo. Quem foi? Você entra, filho? É até original. 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 Grudado no seu rabo? Grudado no meu vácuo. Fui grudado daqui lá. Você sabe o original? Ô, na subida foi o bagulho de 140 do meu lado. Mas você sabe o original? Então não é original. Ah, sei lá que que é, mano. Sei lá que tem. Subiu, 140. Não é original. Ah, no vácuo? Subiu no vácuo, grudado desse lado. Grudado mesmo. Peraí que cara das arendas, rapaz. Subiu no vácuo mesmo. Ó, de novo aqui, aparentemente... As válvulas não foram atropeladas, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que colou pistão dessa moto. Eu acho. Mas ele parece que fez barulho, mas... Ah... Ele tem que dar as canaletas. Eu acho que... Eu acho que... Vamos tirar a válvula. Tá desmoralizando, vou tirar a válvula. Eu... Eu falo que foi a canaleta do negócio lá. Você acha quebrou a canaleta, filho? Eu acho. Colou. É, a possibilidade de ter quebrado a canaleta... Se deu falta, quebra a canaleta. Se esse aqui é sempre mais, ó. Se tiver muito quente. E ter falta... Pra tá vazando esse monte de óleo aí, filho. Já era. Aí ele falou que você não sabe... Ixi, mano. Tanto de óleo jogou aqui, ó. Não, mano. Tem óleo pra caramba aí de atrás. Quebrou a canaleta, ó. Colou, bem colado. Olha o tanto de óleo jogou aqui, ó. Na caixa aqui. Mas acho que quebrou. Tá rodando, tá gravando esse vídeo aí? Não, mano. Vixi, nem dá pra ver, galera. Tá escuro. Tá escuro. E o salão, Pina? Como que tá ficando o salão novo? Ficando bom, hein, galera. Logo, logo, nós vamos fazer um vídeo lá? Vamos. Vídeo surpresa. O salão, galera, só aquele ali. Mas ninguém viu ainda. Tem que pintar lá, galera, ó. Na frente. Aquele salãozão bitela ali, galera. No fundo ali, ó. Que salãozão? Ó. Logo mais vai ser revelado aí. Vamos ver a top, né, Pina? Tá, tá tudo bem? A galera vai gostar, né? Ah, vai, mano. A maior oficina de marinha? Vixi. A maior oficina mesmo, né? Tira na ronda, que é grande, mas... Mas é pra tamanho da ronda. Por causa do tamanho da ronda, é. Vem dizer, é pra causa do tamanho da ronda, né? Ó, galera, vai ter dinamomot, vai ter de tudo, galera. A vela sujou bastante de hora aqui, ó. Mano, acho que... Quebrou canaleta. Quebrou canaleta mesmo, ó. É, valeu. Só de, ó... Olha como comeca, ó. Tá ao vivo aqui, ó. O motor tá aqui, ó. Só de ver aqui a vela... Ou foi uma colada muito, muito feia mesmo, que chegou a subir até cavaco pra vela, ou quebrou canaleta. Um dos dois. Então... Vamos... Ué, que susto. Achei que o cara ia chegar... Sacando o revólver. Achei que os caras ia chegar sacando o revólver, já. Quer que eu dê uma parada aqui, então? Eu vou lá, mano. Quer que eu dê uma paradinha aqui? Não, pera aí. Tá muito a pressa? Não, acordei mais. Rapidão. Não, só fala ali a consideração desse motor aqui. A gente tá gravando aqui, mostrando ao vivo aqui. Ao vivo e as cores? Ao vivo e as canaletas, cores? Hum? Ao vivo e as canaletas? Então... O que você acha, Jatueiro? Você que é mecânico? Vamos ver. Não, vocês falaram que colou, vocês falaram que colou. Vocês falaram que tinha colado. Eu falei que tinha quebrado, vocês falaram que tinha colado. Colou. Vamos colocar que colou aqui? Não, então tá bom. Não, colar colou. Mas tem que saber se colou ou se quebrou. Colar colou, de qualquer jeito. Quer valer uma coca? Vocês falaram que colou. Eu falo que quebrou. Mas eu perdi. Sabe que colou? Não. Não, colar colou mesmo. Mas pode ser só ficado colado. Realmente quebrado. Quebrou. Vamos colocar aqui, ó. Colou uma coca, então. Solta aí os dois dez aí também. Esses dez aí é lazarenta, mano. O que você tá soltando aqui? Uma demora pra fazer. Deixa eu tirar lá. Ah, deixa por último. Solta aí os dois dez pra não ir no cabeçote. Ô, Niel. Niel anda pra cima e pra baixo, né, Henrique? Trabalhar aqui é bom ou nada, né? Nossa, esse senhor jogou em primeiro, eu não consigo essa onda. Pô, tira aqui, aqui. Pera aí, tô secando. Vou olhando, cara. A tenta devagar. Então, já tem... Já rodou uns dez minutos já, hein. Parcelo. Parcelo. Parcelo só lá no lugar. Ô, Ricão, o bagulho... O bagulho tá indo aqui, mas não tá indo os... Os números, por quê? Ixi, não tá gravando, mano. Parou. Não, tá gravando, mas cadê os... O bagulho rodando? Não, tá assim, tá assim, tá assim. Ó, soltinho aqui, ó. Tá vendo? Não, mas cadê os bagulho rodando? Lá, lá o número rodando é que o número fica... Pô, rapazinha... Mas eu ia celular na última geração, filho. Não, o bagulho sumiu, eu falei, mano. Tá gravando, não. Ah, por isso tá arrasando, ó. O que, Ricão? Olha, ó. Deixaram o braço solto, as amortadas. Vixi... Pra falar. Quem foi, né? Quem foi? Pra falar não essas coisas, não, pai. Quem foi? Deixei agora que ficou. É a toeira, a toeira que tá mexendo nas mortas aí, mano. Eu vou não trabalhar aí tudo, eu vou deixar... Solto! O Giovani montava pistão sem anel... Você tem esplanado. Ah, o Giovani é foda, entendeu? O Giovani é foda. Caramba. O Giovani é foda, filho. Uma retada e colocava de volta. Estão a outra, cara. Estão a outra, cara. Estão a outra, cara. Coloca a outra, cara. Comando a outra, cara. O que o comando ali é? Não é? Como é o nosso funcionário fazer? Tá com o comando a outra? É, você vai ter que cortar isso aqui, Ricão. Hã? Não vai ficar grande pra pôr, já tem oito minutos. Pode deixar, filho. Pode desmontar, né? Pode desmontar, né? Ah, então é isso aí, galera, ó. Tirou o dedo! Pode tirar a cor aqui? Pode tirar. Olha o comando, pode ser alguma coisa? O comando, ó. O comando tá filé, galera. O comando da injetada mesmo foi feito em cima dela. Eu fiz esse comando aqui em cima dela mesmo, ó. Tá vendo, ó? Aquela comandinha filé, ó. Não aconteceu nada. Tem que comprar uma chavinha de coisa aí, Ratueiro. Pra pôr aí, ó. Catraca. De catraca, mano. Tem que pegar o carro? Não, não. Ele tá preso aqui, hein? Vai puxando. Eu vou puxando pra cima e vai saindo. Vai ter a de catraca que vai pôr aqui e aqui? Não tem, não. Ah, é? Não tem, mas não serve, não. Ó, as válvulas tem inteiras. A válvula pro Brasil não quebrou, não. Tem que comprar uma aí, porque... Eu vou comprar uma pra vocês, beleza? Comprar o quê? Uma chavinha pra trabalhar aí pra vocês. Não, mas tem. É que a preguiça é que nós tá gravando e não dá tempo pra te pegar. Quebraram pra gente, na verdade. Pera aí. Pera aí. Chegou? Pera aí. Pera aí. É... Eu tava conseguindo abrir na... Não vi, eu acho. Tá, não. Pera aí, tá, não? Pera aí. 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 Vai. Dá da mão aí, hein? Ó. Acabei só que as alas tá filé, ó. Não mandou nem ficou com álcool. Quebrou. Ó, ó. Cala a canaleta. As canaletas, gente. Lápio não. A culpa era minha. Acessou demais. Ó, e tem cara que acontece aqui, o cara que é garantido. Igual o... Os caras com brinquete no Mercado Libre. Acontece aí. Que é garantia. Isso aqui aconteceu porque... Aconteceu. Teve que aconteceu mesmo. Mas já sabe... Já sabe que dá falta. Então, tem que... Tem que colocar. O cara viaja bastante com a moto. Não tem jeito. Não adianta, tem que colocar. Colou. Colou também, ó. E só quebrou porque colou, ó. E colou porque falta de combustível. Falta de um lado. Falta de um lado. Falta de combustível. Então, aqui, galera. O que é que vai passar? Hã? Nem. Aham. É, por isso que vazou. Colou, é... A canaleta é foda. Então, rapaziada. A gente vai passar o orçamento pra ele aqui, ó. A gente vai ter que abrir aqui pra fazer uma limpeza desse motor, infelizmente. Vai. Só que aqui... A gente vai tentar fazer uma limpeza. Seguindo que é parte do baixo. É, é um certo é a limpeza, né? Porque ele quebrou bastante a parada do canaleta. Ó. A gente vai ligar pro cliente e volta pra finalizar o vídeo e falar o que vai acontecer aqui. O que aconteceu? É nice. Beleza? Fechou. Rapaziada. A gente já entrou. A gente não, né? Eu entrou em contato com o dono. Aqui da moto. Passei aí o que aconteceu com o motor dele. E a gente vai, apenas aqui, retificar o pistão 050 do 190. Então, a moto vai continuar com a 190. E vai pôr agora um TBI, né? Que eu comentei com ele sobre a falta da moto e tal. Coloco quase falta. Tá com o TBI original. A gente vai colocar um TBI de CB300. Tá aqui. Gasolina, tá galera? O TBIzinho. A gasolina. Ó. Filé do boi. E é o seguinte. Como ele viaja bastante. Ele mora em outra cidade. Trabalha aqui em Marília. Então, a gente vai recomendar pra ele aqui. Agora, se ele andar só aqui dentro da cidade. Não pegasse muita pista. Não viajasse muito. Poderia deixar o original. Mas como que ele mora aí... É o quê? Uns 40 quilômetros daqui? 30. Ah, mano. Mas dá uns 40 pra tirar o serviço dele, né? É. Uns 40 quilômetros de ida e de volta. Não dá 80 quilômetros por dia aí. Mais ou menos. Ele anda com a moto. Então, a gente vai comprar aí. CB300. Vai edificar o pistão aqui. Então, galera. Esse vídeo a gente vai tentar por aqui. Porque senão, se eu for montar a montagem dela. Funcionar tudo aqui. Vai ficar um vídeo muito comprido, né? Então, galera. Olha o seguinte. Tem bastante gente pedindo pra dar brinde nas compras do Mercado Livre. Igual eu dei camiseta, né? Então, galera. Aquela vez, em dezembro, no ano passado, eu fiz a promoção lá. É. Compa acima de 100 reais. É. Colocava lá a hashtag aqui pelo vídeo e ganhava uma camiseta de brinde. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que com as bolsas. Por enquanto, galera. Ó. Ó. Na hora, hein, galera. As bolsinhas aqui. Aquelas buchinhas sacolas, né? Que vai aqui nas costas. Pra carregar carteira. Carregar... Carregar tudo. Celular. Tá vendo? A bolsinha, ó. Fechou, ó. Filé. Então, galera. É o seguinte. Eu só vou lançar a promoção dessa bolsa aqui, ó. Compras acima de 100 reais. Eu só vou lançar se esse vídeo aqui bater 10 mil likes. Se não bater 10 mil likes, então eu não vou lançar. Eu só vou lançar assim que bater 10 mil likes. Assim que bater 10 mil likes, eu venho com outro vídeo e ir falando sobre a bolsa. E aí, galera. O vídeo aí que vocês colaboraram. Bateu 10 mil likes no vídeo. E eu vou lançar a promoção aí. Tá de brinde. Pra compras acima de 100 reais aí. Das bolsinhas. Mas somente se bater os 10 mil likes, né, Vino? Bateu 10 mil likes, like. Bateu 10 mil likes aqui. Já compartilha esse vídeo já. Se você tá querendo comprar alguma coisa e quer ganhar essa bolsa de brinde, compartilha o vídeo e deixe seu like. Quanto mais rápido bater o like, mais rápido vai vir a bolsa aí. É uma promoção. Vocês conseguem bater até 10 mil likes. Essa bolsa aqui ninguém tem, pessoal. É só outro vídeo. Então, galera. É isso aí. Ah, e falar sobre a doação que a gente fez um vídeo esses dias aí. O vídeo do... Do primo da história. É, dá uma pro meu primo lá que tá fazendo a doação. Pra quem não viu o vídeo, eu vou estar deixando o vídeo aqui embaixo. Se vocês quiserem interessar em doar, já tem uns 100 reais doado lá. Eu tenho 100 reais doado lá. Então, eu não vou ficar falando muito aqui, porque a gente já fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Vocês acessam o link e assistem o vídeo. Quem quiser fazer uma doação aí com a caridade. Está aberta a doação aí. Ó, é. Pode doar aí o valor que vocês quiserem. Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. E se bater 10 mil likes, eu já volto com o vídeo falando da promoção aqui. Pra falar que está ativa, né? Por enquanto, não está ativa ainda mesmo. Porque é principalmente assim que bater uns 10 mil likes. Então, é isso, né Pinão? É isso aí, meu Pina. E se inscreve no canal do Pina. No canal. Está chegando a 10 mil inscritos aí. No Instagram também, galera. No Instagram do Pina. Tem seu Instagram aqui embaixo? É, mas a gente... Não tem. Eu já fiquei lá no... Só na última página. No último lá, tem uns bagulho lá. E vai jogar ali embaixo, galera. Tem coisa ali, né? O cara vai comer tudo ali, galera. Ali, ele que consegue. Então, é isso aí, galera. Rapaziada, ó. A gente vai montar esse motor aqui depois. A gente volta com ela aí. Em um próximo vídeo. Talvez semana que vem é só aí. Para instalar o TBI. A gente vai mostrar ainda a ficando do TBI. E montar o kitzinho 190 aqui. A parte de baixo é original. A motinha aí de que a gente trabalha dia a dia com a motinha. Né? Então... Valeu. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E bora aos 10 mil. Like aqui para mim. Chegar, chegar a 10 mil. Tá colocando as bolsinhas aí. Ah, e as bolsas vai ser tipo assim, ó. Um mês inteiro. Hoje é dia 3. Vai estar que dia? Hoje é dia 3. Então, eu creio que se bater o like aí. Hoje à noite ou amanhã. Hoje à noite é difícil, mas... Às vezes bate o like amanhã, 10 mil likes. E ainda vem com a promoção. Faz rápido. 10 mil likes e promoção da mochilinha aí, ó. É. Estimulador 2, 3 dias. Tá valendo ainda com o mês. Tá no começo. Então, quanto mais rápido bater, vai o mês inteiro aí. Mês de maio a gente tá. Vai o mês de maio inteiro a promoção da bolsa. Se bater os 10 mil likes. 10 mil likes. Beleza? Valeu. anha até que eu estou aqui. Tchau tchau. Tchau tchau, tchau tchau. Tchau tchau.